Solteira Solteira não, alegre Se tem birida, a gente esquece Só com as amigas, só as gostosas As experientes, as perigosas Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é ex VHT na arte de ferver Só virotinho de mestre, só virotinho de mestre Esquece, tudo cria da inveja Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Alegre Se tem birida, a gente esquece Só com as amigas, só as gostosas As experientes, as perigosas Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é ex VHT na arte de ferver, só virotinho de mestre Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é ex VHT na arte de ferver, só virotinho de mestre Só virotinho de mestre, só virotinho de mestre Esquece Tudo de uma vez, não sabe nem o que é ex Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Tem gente que sinta pra beber, aqui nós bebe pra sinta Maravilha!